Uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta aula da nossa emissão. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Olha só, antes de começar a nossa aula, eu quero esclarecer algo que vocês estão perguntando aí. É sobre, Marta, eu ainda consigo comprar a emissão, você já está aí, já bem à frente com as aulas. Mas olha só, a importância dessa pergunta de eu estar respondendo aqui hoje, porque você pode sim adquirir a sua emissão. Não importa se você vai ver essa aula, se você vai ver só depois, você pode adquirir. Meu contato vai estar aqui na descrição, link também. E você pode fazer no seu ritmo, tá? As nossas aulas não são necessariamente para você acompanhar, né? Dia, todo dia, tem que pintar aquele mesmo projeto. Não, você vai fazer no seu ritmo, no seu tempo, tá bom? Então, você pode sim adquirir essa emissão, que são 10 projetos. Todos vêm. A postiva completa com guia de cores, foto colorida, guia de cores e gráfico, tamanho original. E a videoaula. Então, você vai receber a playlist com todas as aulas da nossa emissão. Para você assistir quantas vezes você quiser, quando você quiser, tá bom? Então, não se preocupe. Já garanta a sua. Para você poder realizar esses trabalhos. Gente, eu vejo assim, como que é importante a gente começar o ano, né? Já fazendo algo assim, tão maravilhoso. Como todos esses trabalhos. Já vai se preparando, né? E já vai criando essa rotina que você precisa para aumentar os seus ganhos financeiros. Melhorar suas habilidades, seus conhecimentos. Então, a gente só tem a ganhar, né? Quando a gente adquire, por exemplo, essa emissão e faz acontecer. Entra em ação. Realiza. Faça com o que você tem. Então, vamos lá, né? Começar a nossa aula de hoje. Eu já te peço que você possa interagir aqui comigo no chat. Deixa a sua pergunta, alguma dúvida que você tiver. Deixa o seu like também. Não pode esquecer do like, né? E o que mais? Nós não podemos esquecer. Do comentário. Se você fizer também, qualquer trabalho da nossa emissão. Me marca lá no Instagram. Talvez você está só riscando. Ou você está passando base. Ou você começou a pintar. Faz um videozinho seu. E eu também vou compartilhar, tá? Lá no Instagram. Então, vamos participar comigo. E aí, agora já vamos dar início a essa aula de hoje. Maravilhosa. Encantadora. Gente, eu fiquei, sabe? Me dá vontade de pegar todos pra mim. Porque eu fiquei apaixonada com cada um deles. Foi feito com muito carinho pra você. Até as cores muito bem escolhidas. Pra vocês poderem realizar trabalhos lindíssimos aí também. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos começar pelo sombreado. Então, eu separei aqui já algumas cores pra gente estar usando. O sombreado, eu vou usar o marfim. Olha só. Vamos fazer primeiro o sombreado. Se você não tiver o marfim, pode até usar só o amarelo mesmo. O tomzinho do amarelo canário com branco, tá? Então, faz alguns pontinhos um pouquinho mais escuro aí com o amarelo canário. E pra você, se caso você não tiver, pode usar o branco. No lugar do marfim. Fica bem clarinho aí, fica ótimo. Então, a gente vai fazer sombreado nele todo, tá? Eu vou, depois eu vou fazer aqui no restante. Aqui eu fiz um pedacinho só pra vocês verem mesmo. Então, sempre no pezinho vocês colocam um pouquinho do amarelo canário. E vai, puxa pras pontas só com o marfim. Pra ficar assim, suave. Aqui vai ser fundo, aqui com certeza a gente vai escurecer. Mas aí, eu já coloquei. Então, nós vamos começar a luz, né? Nós vamos usar aqui um pouco do branco. Nessa parte aqui. Olha, um pouquinho do branco. Que eu vou vir com a broxinha mesmo. Vai vir marcadinho aí, tá? Igual eu marquei o meu aqui, esse pontinho aqui. Onde a gente vai colocar a luz. Só que eu tenho que vir rapidamente aí com o amarelo. Esse aqui é o amarelo de cádimo. Caso você não tenha, usa o amarelo ouro. Aí, a gente vem aqui com o amarelo. Não vai ser amarelo. É só mesmo pra ajudar, né? Nessa luz aqui. Então, a gente não vai deixar também branco. Ó, vai mesclar um pouquinho aí no tonzinho do amarelo. E vamos vir com o vermelho tangerina. Vou descer aqui um pouquinho mais com o amarelo. E aqui também. Pra essa parte ficar mais iluminada. E vou vir com o vermelho. Como eu falei, ele vai ser mais pra esse tom. Né? Do vermelho tangerina. Se não tiver o vermelho tangerina, usa goiaba queimada. Que fica bom também. Pode usar o vermelho fogo. Eu não fiz o teste com o vermelho fogo. Mas eu acredito que fica bom também. Eu amo essa cor, gente. Tangerina é lindo. A gente usa pouco, mas vocês vão ver que trabalho que vai ficar maravilhoso. Que a gente pode vir agora com a tangerina. E vou pegar um pincel. Até aqui deu certo com a broxinha. Mas eu preciso de... De um pincel. Pra mim trabalhar mais aqui. A lateral, né? Olha, até mesmo porque tem parte que não dá pra fazer... Com a broxinha. E a gente já vem com tangerina. E aí nós vamos fazer o nosso bule. Super combinando. Ou bule, ou chaleirinha. Né? Acho que é uma chaleira, né? Super combinando com os morangos. Que nós vamos fazer lindos. Eu vou dar uma adiantada nos morangos, nas flores. E a gente volta depois. Tá? Eu vou fazer o bule todinho primeiro. A vasilha. Também nós já podemos deixar pronto. E aí eu vou dar uma adiantada. Pra mim ver a cor que eu vou colocar nessa florzinha. Eu quero uma cor, assim, diferente. Né? Do que a gente já tá acostumado a ver. Uma cor que ainda não fizemos. E aí... Eu faço. E aí a gente volta pra dar continuidade. E quando vocês for fazer, fica mais fácil. Aqui eu tenho que... Por exemplo, esse projeto. Eu escolhi a paleta de cores, mas não... Não testei ela antes. Gente, olha. Eu coloquei um projeto perdido. Muito tempo de vídeo. Mas eu não gostei. E é assim. Né? A gente... Às vezes a gente vai gostar e às vezes não. Então, eu falo. Como é bom. Vocês já pegam um projeto aí testado. Né? Testado e aprovado. As cores. As combinações. Porque nem sempre dá certo. Né? As cores que a gente coloca. Então, eu fiz um trabalho que ficou muito bonito. E depois acabou que... Não deu certo a... As cores que eu coloquei. Aí ficou perdido. Vou ter que pintar ele novamente. Eu desisti, assim, de pintar ele mesmo. Porque como eu fiquei bem irritada, né? Eu fiquei irritada porque eu perdi muito tempo pintando. E aí não deu certo. Falei, eu vou... Não vou pintar ele agora. Mas depois eu volto, pego ele e pinto. Mas em outra ocasião. Não agora. Porque o projeto ficou muito lindo. Eita, coloquei. Peguei o branco aqui. Olha só. Mas as cores, né? Não deu certo. Eu acho que... A gente tem que ter esse cuidado, assim, na hora de colocar. Né? De escolher. Pra pintura ficar harmoniosa. Porque, gente. Não dá, não. Pra você fazer um trabalho desarmonioso. Perder o tempo e dinheiro. Porque é perda de tempo e dinheiro. Você joga muita coisa fora, né? Principalmente o seu tempo, que é valioso. A tinta, o tecido. Mais o tempo. Esse daí, pra mim, é o mais precioso mesmo. Eu vou pegar aqui... Eu vou fazer até um teste. Mas, provavelmente, ele... Vai ser ele mesmo. Que é o vermelho profundo. Né? Que é uma cor que dá muito certo aí também com tangerina. Olha aí. Nós vamos pegar o vermelho profundo. Colocar ele... Aqui nessa profundidade. E eu vou usar também um pouquinho, em alguns cantinhos, o rústico. Caso você não tenha rústico e tenha aí, por exemplo, o jacarandá. Fica bom terra queimada. Porque nós precisamos de uma cor mais forte, né? Em alguns lugares. Então, aqui eu venho com o rústico vermelho profundo. Sempre com tangerina próximo. Que é a nossa cor principal, é o tangerina. O outro é mais pra detalhe. No caso aqui, o pincel pode até ser um pincel maior. Tô com um oito. Ou é oito. Aqui também eu coloco o vermelho profundo. Coloco... Aqui tem uma folhinha, né? Eu quase tampei ela. Eu acho que eu vou tampar ela. Eu vou. Eu vou tirar ela. Deixar aqui só o botão. Já tem essas aqui, tá bom. Aqui eu já não preciso de fazer tão lisinho. Posso deixar mais uma texturazinha, olha. Que fica bem bacana também. Eu acho que um projeto, né? Que fica assim, com as cores harmoniosas. Mesmo quem tá começando a pintar. Que consegue colocar ali as cores certinha. Com harmonia de cores, acompanhando ali um projeto. Que, igual eu falei, já viu, né? Já viu que deu certo. Fica uma pintura muito bonita. Mesmo quem tá começando. Eu acredito que hoje... Por exemplo, as alunas do curso, né? Já começam ali com... Fazendo um trabalho muito bonito. E... De pintura iniciante. Aqui branco, amarelo. De pintura iniciante mesmo. Porém... Como capricha lá nas cores, né? Em uma pintura mais delicada. Que é uma coisa que eu sempre tô cobrando aí das minhas alunas. Então, acaba fazendo um trabalho muito bonito. Que pode ser facilmente comercializado, né? Desde os primeiros trabalhos. E a pintura, hoje, ela... As pessoas hoje, tá mais... É... Tá buscando algo, assim... Mais delicado, né? Eu vou aproximar aqui. Vai ficar melhor. Então... Aqui eu até... Vou dar mais uma... Depois a gente vem aqui em cima um pouquinho com o vermelho, tá? Então, os nossos clientes estão aí cada vez mais exigentes, né? Querendo sempre coisas mais bonitas. É... Quero estar sempre inovando. E eu falo que é algo que eu venho buscando muito, sabe? Inovar tanto nos projetos, como também na paleta de cores. Justamente porque eu sei que... As pessoas buscam mais coisa nova hoje, né? São... Estão muito inovadoras. Isso é muito bom. É muito bom em relação aí a... Em relação à valorização da pintura. O quanto que a pintura, ela vem sendo mais valorizada. E eu falo isso, gente, por experiência, tá? Eu comecei a pintar, tem muitos anos. E assim, nem sempre foi assim. Igual é hoje, né? Nem sempre. Foram tempos que... Que a pintura era pouco valorizada. Eu lembro que... Quando eu comecei a pintar, minha irmã falou assim... Ah, você podia mexer com bordado. Porque o bordado, ele dá mais dinheiro. E você pode até me ajudar. Porque ela pegava muita encomenda. E eu bordava. Gostava demais do ponto cruz, né? Bordei já bastante. Mas, inclusive, as fraldas de Bia foi bordada ponto cruz. Eu fiz muito bonitinha. Eu fiz estampinho redondinho. Aí, a costureira pregou pra mim nas fraldas. E minha irmã fez um crochêzinho em volta. Ficou muito linda. Mas, assim, quase não se via a pintura, né? Principalmente, naquela época, quando eu ganhei Bia em fraldas. Era difícil a gente ver alguém pintar em fraldas. De Bianca, eu já consegui fazer as fraldinhas pintadas. Mas, aí, na época que eu comecei, minha irmã falou, né? Ah, você podia mexer com bordado. Bordado, ele dá mais dinheiro. Você pode também me ajudar nas encomendas. Mas, gente, eu gostava. Não que eu não gostasse, né? Eu gostava do bordado. Mas, o que me fascinava mesmo era a pintura. E não era muito valorizada mesmo. As coisas a gente vendia bem baratinho, né? E hoje, não. Hoje, nós, graças a Deus, bem mais valorizado. Vende bem, né? Com preço bom. É um pano de prato, por exemplo, gente. Naquela época, era muito barato, né? Hoje, um pano desse, um pano de copa bonito, com crochê. Você vende aí muito bem, né? 80, 100 reais. Dependendo do crochê. Claro que, tem pessoas que vendem mais barato, né? Bem mais barato. Mas, quando você tem cliente que paga, você precisa de ter peças mais caras e peças mais baratas. Sempre vai aparecer alguém que vai interessar nas suas peças mais caras. Porque elas vão ver que são mais bem feitas, mais bem elaboradas. Por isso que eu acho importante a esteira de produtos. Porque, a esteira de produtos, você pode ter produtos mais baratos, né? Para aqueles clientes que pagam menos e aqueles clientes que pagam mais. Um exemplo disso, eu gosto até de falar muito sobre esse exemplo, é quando você vai em um hotel. Olha só, quando você vai, por exemplo, em uma pousada, né? Você vai ali, dormir ali naquele lugar. Lá, eles vão te oferecer quartos mais caros, quartos mais baratos, né? Assim, uns três preços, uns três valores diferentes. Então, você já vê o valor em cada um deles, né? Você já vê o valor. Você vai saber que aquele que é mais caro, ele é mais valorizado. Por quê? Tem mais coisa, né? É um quarto que vai te oferecer mais conforto. É um quarto que, às vezes, tem uma vista bonita. Então, sempre eles têm. E, da mesma forma, somos nós, né? Aqui é uma comparação, por quê? Se você vende panos de 30 reais, aí você fala, nossa, vendeu um pano de 100 reais, vendeu um pano de 80 reais, e meus panos são 30 reais. Analisa bem sobre isso. Você pode, sim, ter um pano nesse valor de 30 reais. Mas, também, você pode oferecer para o seu cliente um pano mais caro. Talvez é um dia mais especial, né? É um dia que ele vai querer presentear alguém que mereça, né? Receber um trabalho mais requintado, um trabalho mais caro. Esses tempos, eu fiz o curso de... Eu gravei o curso de caminhos de mesa. E aí, os caminhos de mesa, meu, a maioria, gente, olha só, a importância da gente falar, né? Quando a gente fala, a gente atrai as coisas que a gente fala. E eu falei muito da questão de presentear, por exemplo, casamento. Uma noiva, ela nunca ganha um trabalho assim. É muita raridade ela ganhar um caminho de mesa bonito, né? Requintado, com crochê, bonitão mesmo. Aqui eu venho com branco, venho com amarelo também. E aí, o que aconteceu? Meus panos, os caminhos de mesa, a maioria deles foram vendidos para presente de casamento. Minha sobrinha tinha um casamento em Brasília. Falou, tia, eu quero um caminho de mesa. E teve minha cunhada, que deu de presente de casamento também para uma amiga dela. E uma outra sobrinha minha, que deu para um aluno... Inclusive, foi a aluna minha que casou. E essa aluna minha, ela sempre gostou muito dessas coisas. E eu, conversando com ela, ela falou assim, tia, eu queria dar ela um presente, algo que ela gostasse muito. Eu falei, fechou, você vai dar ela um caminho de mesa. Aí, foi eu que dei a sugestão. Aí, minha sobrinha foi viajar para Brasília. E ela falou assim, tia, eu quero um caminho de mesa. Ela já sabia o que ela queria dar. Um caminho de mesa muito bonito, porque ela conhece a noiva, sabe que a noiva gosta, né, dessas coisas. E aí, eu mandei as fotos, ela escolheu. Ela escolheu um caminho de mesa. E eu falei com ela assim, olha, eu tenho aqui vários valores, né. Ela, ô tia, deixa eu ver mais em conta, eu vou gastar muito. Aí, eu mandei para ela, né, os mais em contas que eu tinha. Que era, que era com outro acabamento, né, com um tiro bordado de algodão. Ficava mais em conta. Bom, ela gostou, ela amou. Só que eu falei assim, olha, olha, Erika, você vai num casamento desse. A pessoa te convidou, fez tanto questão que você fosse, mesmo saindo tão longe. Deixa eu te mandar uma aqui para você ver. Mas, é você que vai, você que sabe, né, das suas condições. E era um valor bem mais alto, né, do que ela tinha escolhido. Bem mais alto. Gente, quando ela viu aquele crochê, foi bem o amarelo que ela comprou. Que ela viu aquele crochê maravilhoso. Ela falou, gente, não tem como eu dar outra a não ser esse daqui. E aí, eu já expliquei a ela. Falei, olha, esse daqui é mais caro, porque ele tem todo um trabalho no crochê. Mostrei tudo direitinho para ela, né. O pano, eu sempre gosto de usar um pano muito bom. O tecido, não. Mas, o acabamento, aqui eu coloquei branco, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de tangerina, tá? Aí, fica essa cor maravilhosa, assim. Então, é assim. Você tem que ter um pano, né, de copa aí. E aí, ela acabou até comprando outro pano, um pano de copa, para a mãe da noiva. E ela comprou o pano mais caro que eu tinha também. É um dos panos mais caros, né, que ela comprou os de 100 reais. Então, assim, eu falo que você tem que ter coisas mais em conta para você oferecer seus clientes. Coisas também um pouquinho mais valiosos, porque ali tem um acabamento, né. Você demorou mais tempo para fazer. Talvez foi um trabalho mais demorado. Então, tudo tem que ser analisado, né. Fez um trabalho que foi mais desafiador, né, que você gastou mais tempo ali naquele trabalho. Então, você precisa de valorizar. Aí, você vai explicar ao seu cliente quando ele falar o porquê que esse é esse preço e esse é esse preço. Se você fala, né, esse aí eu gastei mais tempo, demorei mais tempo. Tem um trabalho que é o, né, que é uma peça aí de o acabamento, né. Uma peça bem feita com crochê ou com restillier, não sei. Mas a importância da gente ter, sempre a gente ter um trabalho mais em conta e um trabalho mais oleoso e um mais baratinho, né. Toalhinha, gente. Toalhinha é algo que eu sempre gosto de fazer também. Ter a... Os preços, assim... Aqui eu vou vim com... Com os dois tons, tá? Vou vim com o vermelho profundo também. Não adianta nem colocar o tangerino aqui, que ele não vai pegar. Aqui eu desço. Olha, eu vou descer com o vermelho profundo. Então, aqui eu coloquei o rústico, né, e aqui eu limpo o pincel. Eu tô pintando com o pincel número quatro aqui e vou vim com... Encontrando aqui com o tangerino. Como eu estava falando pra vocês, a toalhinha, né, toalhinha de mão, por exemplo, é algo que eu gosto de ter no meu ateliê. Sempre eu gosto de ter. As pessoas procuram muito também. E eu tenho uma cliente que ela ama dar a toalhinha de presente. Ela é evangélica. E ela fala que lá na igreja dela as mulheres é muito chorona. Ela fala assim, Marta, eu gosto tanto de dar toalhinha porque eu sempre vejo usando as minhas amigas, né, as irmãs usando. Então, eu gosto. Então, é bom sempre você ter algo que a pessoa gosta, né? E é outra coisa também. Tem vários preços, né? Eu tenho aquela que é mais cara. Deixa eu só fechar aqui assim. Eu tenho uma, por exemplo, de crochê, com crochê bem feito. É uma mais cara. Tem uma que ela é mais barata. Então, ela pode, né, ela pode escolher. Aquela que é presentear. A pessoa que ela vai presentear. Talvez seja uma pessoa mais querida. Porque sempre tem, né? A gente sempre tem as preferências, assim. Ah, eu quero dar aquela grande amiga minha algo muito bom. Algo que ela vai amar. E aí, você, né, ou uma irmã, não sei. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de sempre ter coisas de preços diferenciados. E você vai ver. Porque, às vezes, é mais fácil você vender um pano de 70 reais do que você vender um pano de 30 reais. Porque quando você começa a mostrar valor no que você faz, as coisas mudam. A pessoa vai falar, ai, claro que eu quero esse. Não tem como eu querer esse outro, não. Esse é muito mais bonito. Que eu vou colocar o vermelho, profundo e o rústico. Eu acho, gente. Eu falo porque... As coisas minhas mais caras saem primeiro do que as baratas. Porque as pessoas veem o valor naquilo que eu tô vendendo. Elas veem o valor, né? Através do crochê que eu mando fazer. Que eu não pago barato pra fazer um crochê. Não sou eu que faço. Eu valorizo a pessoa que faz o meu crochê. Eu nunca, até hoje, na minha vida, eu virei pra uma crocheteira minha e falei, olha, tá muito caro. Nunca. Quando eu vejo valor, quando eu gosto, eu vejo o trabalho que ela teve ali pra fazer aquilo. Então, eu vou pintar esse pano e vou valorizar o trabalho dela. E o meu também, né? Mas a gente não pode desvalorizar o trabalho de ninguém. Senão, o seu também nunca é valorizado. Porque tem pessoas que amam desvalorizar o trabalho do outro e valorizar só o dela, né? Vocês conhecem alguém assim? Que fala assim... Nossa, que trabalho caro. E ela mesmo tá vendendo e vendendo caro. Então, a gente tem que ter noção do que faz, né? Noção do que a gente tá fazendo. Se você não quer pra você, não queira para os outros também. Eu lembro que teve uma vez que o Maicimaldo viajou, mas meu esposo e nós viajamos. E nós ficamos num hotel muito bom. Aí, quando a gente perguntou os valores do quarto, eu gosto desse exemplo porque eu passei por isso. Aí, eu perguntei, né? Nós perguntamos e tinha um quarto lá que era muito caro. Muito, muito caro. E eu falei, gente, num lugar tão maravilhoso desse, num hotel tão lindo desse. Ah, não. Esse quarto é muito bonito, né? O quarto que a gente tava. Será que tem gente que paga tão caro assim? Eu não me lembro, não me recordo o preço, assim, que foi. Mas era uma... Pra mim, era muito caro. Pra mim. Aí, eu... A gente, conversando lá, depois... Descobriu que nesses quartos, que eles tinham poucos dele, não tinha disponível. Não tinha nenhum disponível. Eu falei assim, gente, como que pode, né? Eles não tinham nenhum quarto dos que era muito caro, muito caro, disponível. Porque já tava alugado, né? Já tinha... Já tinha feito a reserva. Eu falei, olha só. Como que é interessante isso. A gente, às vezes, acha assim... Ah, mas as minhas clientes não vão pagar por isso, né? Mas você pode ter cliente que vai pagar por isso. Talvez a que você tenha não paga. Mas e as que você vai ter? E as que você vai conquistar? Porque a partir do momento que você começa a valorizar o seu trabalho, investir em você, nos seus conhecimentos, melhorar a sua capacidade, suas habilidades, né? Você vai ficando também mais valorizada, é claro. Você própria vai se valorizando. E aí é onde tá a virada de chave. Que você vai começar a aproximar esse tipo de pessoas pra você. Perto de você, né? Pessoas que vão adquirir as suas coisas. Mas eu comecei, né? As meninas, comecei igual. Manda a garela. Eu vou deixar pra iluminar depois, tá? Nós vamos esperar secar um pouco. E eu volto pra iluminar. Tá ótimo? A cor é isso mesmo. E essa daqui, eu vou fazer ela com a cor mais clarinha. Então, eu vou utilizar o branco, o cinza... O branco, o cinza e um pouquinho do amarelo também. Pra gente não fugir aí, né? Dos tons. Então, eu vou vir aqui. Nós podemos até deixar pra fazer essa bordinha depois que já estiver pronto os morangos. Que é melhor, tá? Vamos fazer só aqui. E eu volto já com os morangos dessa parte pronto. Pra gente fazer só essa partezinha aí. Vou pegar a broxinha, né? Vai ajudar bastante aqui também. Pra preencher aqui essa parte. Com o branco. E aí Amém. Um pouquinho do amarelo, cinza. Um pouquinho do amarelo, cinza. Pronto, agora nós vamos voltar pra fazer essa parte, né, dela aí. E aí, a gente já, eu já vou fazer os morangos, vou deixar alguns prontos pra gente já finalizar tudo pro nosso vídeo não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo, tá? Mas vai ficar completo. Vocês vão aprender tudo. Os morangos, as florzinhas, o acabamento aqui na peça, né, das laterais aí das bordinhas. Encosta bem no moranguinho. E nós podemos até vir com um pouquinho do cinza também. Eu até deixei ele aqui em cima abertinho, se precisasse, eu iria usar. Bem pouquinho, que a gente usou o cinza claro, né? Então, o cinza, ele vai servir aí pra dar esse, essa realçada aí. E aí, o cinza, ele vai vir com o cinza claro. Bem pouquinho mesmo. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente volta só pra finalizar ele aí, tá? Vamos, vou dar uma adiantada nos morangos e nas florzinhas e nas folhinhas. E aí, a gente volta pra finalizar. Então, vamos só finalizar aqui, como eu falei pra vocês, pra gente passar aqui pros morangos, tá? Vou ensinar a vocês aí os morangos, a flor e as folhas. Então, eu volto aqui pra me dar uma iluminada, né? Vou dar uma iluminada com o branco e o amarelo que nós usamos, que é o amarelo de cádimo. Um pouquinho só. Tá vendo que já realçou, olha, quanto que um detalhinho, né? Um leve, uma leve luz. Muda tudo. Então, aqui também, vou colocar um pouquinho do branco. Um pouquinho aí do amarelo. A luzinha aqui também. Aqui também nós podemos colocar, porque com o branco ela vai alçar mais, né? Vai dar aí mais destaque. Então, bem pouquinho branco. Bem pouquinho mesmo. Aqui o amarelo, um pouquinho do vermelho do tangerina. E aí está, já iluminado, né? Aí nós podemos voltar aqui nessa sombra. Um pouquinho aí do rústico. Bem pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E aí Um pouquinho do vermelho. Podemos colocar também o amarelo de cádimo, né? Um pouco do amarelo de cádimo. Um pouquinho do amarelo de cádimo. Mais um pouquinho de sombra. Então é interessante a gente esperar esse tempo. Agora vamos fazer os morangos, as flores. E o morango eu vou usar o tutti-frutti, o branco, amarelo ouro, vermelho, tomate e o cúrpura. Vamos fazer esse que tá por baixo primeiro. Então todos os morangos serão pintados da mesma forma, tá? Eu vou escolher onde vou colocar a luz e sombra. Então como esse aqui tá por baixo, aqui vai ter que ter mais sombra. Então a luz vai sim nessa parte aqui, né? Eu já tô vindo aqui em rosa. Primeiro eu vou colocar aqui o amarelo ouro. Olha, quem não quiser usar, por exemplo, o amarelo em todos, não precisa. Usa só o rosa. Mas eu gosto da mesclagem do amarelo com rosa. Com tutti-frutti. Aqui, olha. Eu venho com o branco em cima do amarelo. Pra deixar aí essa luz. Imediatamente eu já venho com o rosa. Rosa. Esse aqui é o tutti-frutti, né? Olha, eu venho com o tutti-frutti. Lava o pincel. Mesclei bem o tutti-frutti no amarelo, mas ainda deixei, né? Um amarelinho aí. E agora eu venho com o vermelho. Esse aqui é o vermelho tomate. Podemos vir também misturando aqui, né? Já mesclando ele com tutti-frutti, olha. Eu já vou espalhando mais. Trazendo esse vermelho mais clarinho, né? E vai misturando aí. De leve, não coloca muito peso na mão. Olha. Olha. E aqui bem mais escurinho, porque vai ser onde vai estar mais a sombra do outro. Posso colocar um pouquinho do púrpura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora o outro. O outro nós vamos colocar a luz aqui. Então, vocês vão observar sempre isso. Tá vendo esse aqui? Como que ele tá mais sombreado? Esse de baixo também. Então, o que tiver por baixo, sempre mais sombra, né? O que tiver por cima, mais luz. Então, voltamos. Vamos vir aqui com amarelo. Amarelo ouro com branco. O rosa. Tutti-frutti. Já vamos mesclando aqui. Vou vir com rosinha mais puro. Vou colocar um pouco aqui do aquarela silk, pra ajudar a espalhar mais. Não passa a base, né? Não tem necessidade de passar a base nos morangos, mesmo que eles são mais claros. Você pode fazer todos e depois ir marcando as sementinhas. Vamos lá. 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 Eu vou vir com o púrpura. E agora, nós vamos marcar, como eu falei. Vou jogar um pouquinho mais do vermelho aqui. Eu vou pegar um pincel, pode até ser o pincel zero, tá? Porque o zero, ele é ótimo pra fazer isso daqui. Aí, nós vamos vir com o vermelho. Esse aqui é o vermelho tomate. Onde estiver mais escuro, vamos colocar o púrpura, porque o vermelho não vai pegar, né? Então, o púrpura, ele já vai nessa parte onde é mais escuro. Agora, eu vou pegar aqui, olha, o rosa. Pega só no cantinho do pincel, o tutti-frutti, e faz um pontinho de luz. Pode ser com tutti-frutti mesmo. Não precisa de usar o branco, não. Ou o rosinha que você estiver usando, né? Pode ser o rosa, outro rosa também, né? O rosa inglesa. Se você pegar o rosa escuro e misturar também, né? Dar o tom de tutti-frutti com rosa escuro com branco. Sempre um pouquinho só na pontinha. E aí, você faz abaixo de todos eles uma luz, né? Uma luz abaixo. Porque vai ajudar a dar mais profundidade aí na sementinha. Feito isso, pega um pincel zero. Que faltou. Aqui quase não pegou, então eu vou colocar um pouquinho do branco, olha. Onde tá mais claro, pode ser mais branquinho. Com o branquinho, pra pegar mais. E aí, vou pegar agora o pincel zero. Vou vir aqui no meio com a sementinha amarelinha. Quem tiver dificuldade, não quiser fazer assim, faz do jeito normal mesmo, tá? Só com o púrpura e o branco, o púrpura e o amarelo. Tá da sementinha, eu falo. Pronto. Agora, nós vamos fazer a flor. Essa flor linda, nós vamos usar aí o pêssego branco. Um pouquinho do vermelho também. Vou até pegar um pincel número seis aqui. Então, bem fácil de fazer, a gente vem aí com o branco. Um pouquinho do vermelho. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. 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 Podemos pegar aqui um pouquinho já do vermelho, olha, e colocar vermelho tomate, um pouquinho do... Não, vou fazer com vermelho tangerina, eu acho que ali eu fiz foi com tangerina. Acho não, né? Foi. Foi vermelho tangerina, aí eu venho com pêssego. Foi. 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 Obrigado. Vou pegar aqui o cinza, posso até misturar aqui. Porque se eu pegar o cinza puro, ele vai ficar muito forte. Então, eu misturei ele aqui, ficou ótimo o tom com pêssego, né? Já deu uma suavizada. Já deu uma suavizada. E aqui, nós vamos pegar o pêssego e fazer esse botãozinho também. Então, todas as florzinhas vai ser dessa forma e os botões também. Aqui, depois eu volto novamente nele. As folhas nós vamos usar... O vermelho, o tangerina, o caque e o branco. Aqui, eu já vou fazer logo o fundo, porque nós já vamos finalizando, né? Então, eu vou vir aí, em alguns lugares, eu vou usar o sépia. Esse pedacinho fechado, eu posso colocar o sépia. Aí, eu vou usar o sépia, ou então, o verde, oliva. E venho com o amarelo canário. Trazendo esse... Essa sombra um pouco mais clara para as pontas, né? Para a gente não fechar aqui muito escuro. Aqui, onde eu falei para vocês, olha, que vamos fazer as... As sépias ainda do morango, mas já podemos deixá-las aqui. Então, aqui, eu venho com o sépia. Um pouquinho do verde oliva. Eita, fui lá. Ainda nós temos que terminar aqui também. Não tá pronta aqui, não. Eu deixei para a gente fazer juntas aí. Lembra que eu falei para vocês do... Da bordinha, que nós ia deixar para fazer por último. Que é bom sempre fazer antes de fazer a folha, né? Que aí, a hora que terminar a folha, a gente já finalizou aí o fundo também. Vou virar assim, só para ficar mais fácil aqui para mim. Já, já a gente vira de novo. Então, aqui eu venho com o sépia. O caque. E o amarelo. O abroxinho vem suavizando para a lateral. Posso vir com um pouquinho do branco. E a gente merry com o branco. E o anterior. Agora vocês Garden. E a gente... E a gente RS51. E a gente... E aí... E a gente... E a gente... Vamos lá nas folhinhas, então. Caque, branco. E o vermelho. O pincel pode ser o menor, né? Um pincel quatro, seis, no máximo. O pincel pode ser o menor, né? Um pincel pode ser o menor, né? Um pincel pode ser o menor, né? Um pincel quatro, seis, no máximo. O pincel pode ser o menor, né? Um pincel quatro, seis, no máximo. Um pincel quatro. Amém. Amém. Gente, amei essa cor das folhas. Ficou muito lindo, né, essa composição de cores. Olha só. Aqui, não precisa te preocupar, né, porque às vezes vocês pensam que a chaleirinha, né, já tem o vermelho, mas muda muito quando você mistura ela com o caque. E a gente vai iluminando também a folha, né. Olha, deixa ela mais iluminada, então realça. Olha só. 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 Pegar agora o sépia, olha. Eu vou tirar aí um pouquinho desse tom mais forte dele, né? Podemos até misturar aqui com o pêssego, só pra dar uma suavizada nele, né? O sépia puro aqui vai ficar muito forte. Então, mistura ele um pouquinho, deixa ele mais claro. Deixa ele só um pouquinho mais claro pra gente fazer a nervura da folha. Prontinho, né? Assim ficou a nossa pintura. Eu vou pegar aqui o verde oliva e vou usar um pouquinho aqui também. Nas séculos, tanto do botão como dos morangos. Pode misturar também o caque. O caque com verde oliva. E vamos fazer as séculos. Tchau. 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 E aí, a gente faz as folhinhas, as folhinhas de acabamento. Com um tom de verde, né? Verde de oliva, com caque, branco. Olha que lindo, gente. Quem quiser pode pegar o pincel zero e dar uma realçada nas folhinhas, olha. Tá? Vou fazer isso. Com o amarelo, pode ser o ouro, nós vamos fazer o acabamento. Não, amarelo canário. Branco. E em vários lugares nós vamos colocar essas florzinhas. O miolinho pode ser amarelo ouro. E vocês vão ver aí onde eu coloquei, né, as florzinhas. E vocês vão fazer também. Nem sempre dá pra colocar no mesmo lugar, né? Mas é uma coisa que não precisa de ser no mesmo lugarzinho. Então, o meu crochê é esse tomzinho aqui de amarelo, clarinho. Por isso, eu escolhi as florzinhas nesses tons, né? Pra realçar aí o crochê também. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso nesse trabalho maravilhoso. Que vocês vão encantar muitas pessoas aí através dessa pintura, tá? E qualquer dúvida, volte na aula, assiste novamente. Mas, tenho certeza que você vai conseguir fazer. Muito obrigado. Eu vou mandar de seus olhos. Foi muito bom, muito obrigado. O meuacji, eu vou pegar vocês aí também. Meuなん twenty- 함께. minimalizante. Você vai precisar de um aqui. De fogade-me. Obrigado.